Música Caralho, iado, o bagulho tá louco Música 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 Meu Jesus Música 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 Cara morreu, pô Música Bom, vamos lá, o Johnny, pode explicar pra galera aí já Em cada casa tem uma bandeira de cada quim, só pode pegar a sua amarela Só pode pegar amarela, vai ficar azul mas não pode pegar ela, certo? Cada um pode pegar a sua bandeira e sair Na mata tem 3 bandeiras No meio do campo foi mais triste Morreu? Morreu, volta no respawn, faz a cura E quem não tiver com a cura, vai lá, espera um pouquinho e volta Entendeu? Mas tem que ir no respawn Vamos ter respawn ou não? É, você vai poder respawn de quanto? Vai ter um, bater e voltar É bate e volta, vai lá e espera um pouquinho Enquanto tem uns 30 lá e volta Um minutinho, um minuto Chegou um lá, só dois pra sair Não, faz um minuto, você tá com a bandeira Morreu, deixa onde é que tá a bandeira Ganha, ganha E pegar as 10 bandeiras e pegar E estourar a bomba no respawn A bomba e o isqueiro já tá lá no respawn Pendurada na sacola 10 bandeiras É, deu certo? Quer escolher o lado, alguma coisa? É tiro, porrada Da bomba E aí, seus Joe Começando mais um vídeo de ar-soft Aqui no canal Como vocês vêm no começo Esse é o objetivo Nós é do time amarelo Os outros são do time azul Aí o objetivo É pegar Todas as nossas bandeiras aí, né? 10 bandeiras amarelas Essa aqui é a nossa É 2x10 bandeira azul Se tá gostando do vídeo aí Já deixa o like Se inscreve no canal Minha câmera tá sem microfone Tem um vídeo aqui Pra gravar, né? Que não sou bobo Vocês estão preparados já? Um minuto, um minuto Positivo Positivo Pra ficar pronto Vocês avisam que eu tô na frequência 1 Eu mudo depois Espera até um minutinho Que tá chegando um componente lá Aqui o Marcos Tá atrasado Ah, tá correndo lá Positivo Pergunta se o início vai ser na bomba O início vai ser na bomba Ou vai ser na contagem Como que vai ser o início? Contagem Vamos abrir contagem Positivo Positivo 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foi! Caralho, Iado O barbo está louco Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho É, meu tombo Caralho, Iado E... E... O que é meu povo? Caralho viado E aí, e aí E aí Vê um pra aí, vem um pra aí Um pra aí, um pra aí Um pra aí a gente vai pegar o meu nele Um pra aí, um pra aí 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 Um pra aí, dois, como é que é? O que agora sumiu? Vai lá na casa e fica a porta segurando lá, fica lá naquela casa, dá uma bandeira para o Pedrinho para os caras virem pegar lá. Vou levar a bandeira. É galera, 10 contra 10, tipo, nós pegar a bandeira nossa e pegar a 10. Aí quem levar a bandeira para o respaldo, primeiro as 10 bandeiras, estourar a bomba ganha, entendeu? Os caras foram tudo mais para lá. Vamos ver quantas bandeiras tem aqui. Tem uma com a minha, duas, quatro bandeiras, falta seis. Aí tipo, galera, time de Campo Grande não está contra o de Rio Pardo, tipo, nós misturamos a turma, entendeu? Mas está tudo misturado, tipo, nós com eles, junto com a turma deles, 10 para cada lado, entendeu? Mas já já nós voltamos, gurizada. Vamos ver se o time amarelo aqui ganha. Oi, esse cara aqui é do nosso time? Já vi ele. Viu ele? Vi, o nosso time. É o que me deu, né? É o daqui não, é o de Campo Grande. Tentar resgatar umas aí, mano. Vê se acha. Não dá para chegar por causa do sol, cara. É o sol, velho. Tem mais bandeira aí não, mano. Está atirando aqui. Está atirando aqui. Vem que é, mano. Cadê? Olha lá, olha aí o nóis. O time azul ganhou. Galera do céu, você é louco, tio. Olha o sol, velho. Está de frente com nós, mano. Aí, galera, bora para mais uma partida. Aquela hora foi o time azul ganhou. Conseguiram recolher todas as bandeiras deles. Agora nós vamos continuar com a bandeira amarela, entendeu? Aí vai ser nove bandeiras de cada lado. Nove amarela e nove azul. Aí nós vamos ter que recolher nossas bandeiras amarelas. E trazer para o respawn e estourar a bomba. Vocês viram aí que aquela hora que o sol estava de frente. Dez, nove, sete, seis, três, dois, um, vai! Meu Jesus! E lá está dançando aí. Cadê? 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 Já pegamos mais uma bandeira Carinha rápida Carinha rápida O cara morreu Esse cara morreu Está tão quente com ele O cara tinha morrido ali, você é louco? Acertei um monte no cara ali do lado Descarreguei no cara ali do churrasqueiro Ele voltou para o churrasqueiro Eu estava atirando lá nele, eu descarreguei o pente, acertava nele e ele nem tinha Ele voltou lá no cara alas O cara tinha morrido ali do churrasqueiro Ele voltou para o churrasqueiro E o cara tinha morrido ali do churrasqueiro Voltou! Voltou! Está deitado, está deitado. Alguém vem aqui e pega ele. Está deitado. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, Felipe. Abaixa, abaixa, abaixa. Ele ali, olha. Olha ele deitado. Aqui, olha. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Aqui ele deitado ali. Aqui ele deitado ali. Olha ele deitado ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amarelo, 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 avança. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.